E aí pessoal, hoje vamos estar fazendo uma visita aqui para o seu Nereu e a Dona Lourdes aqui no sítio. Já estivemos gravando aqui há um tempo atrás, onde era o sítio novo, pois faz pouco tempo que eles adquiriram aqui, fizeram tudo meio que do zero, não tinha pomar, não tinha nada aqui nem em casa, não tinha. Agora já está o pomar formado dentro de pouco tempo aí. Antes convido você a conferir, se ainda não for inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixa aquele positivo também aí para ajudar no crescimento do canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e vem comigo aí. Vamos estar caminhando aqui conhecendo, parece que eles adquiriram alguns animais também, está batendo um papo ali com eles. Bora para o vídeo! Olha só, o seu Nereu plantou até Araucari, aqui uma carreira de pinheiro. Aqui está a plantação de milho. Lá está as canas de açúcar e ali a entrada principal aqui do sítio. Olha só, pêssego também já produzindo. Várias espécies aí de frutíferas, limão, um pé de jabuticaba também que já está quase produzindo. E ali as batatas doce. O pessoal cultiva muita coisa aqui no sítio. Mamão. E ali está as galinhas caipira. Uma reserva de mato aqui próximo da casa. Olha aí pessoal, um lugar muito alto aqui. Uma vista excelente. Aqui, outra vez que a gente filmou, tinha plantação de feijão. Agora, o seu Nereu fez a pastagem para o gado, que na época não tinha gado, agora tem as vacas ali. Aí aquilo fez tudo, está formando ainda a pastagem. E aí, aqui do outro lado, que tem o feijão. Olha só, tudo limpo. A plantação de feijão. E aí, as bananeiras. Tudo bem, senhor Nereu? Tudo bem, gente. Tudo bem, viemos aí fazer uma visita e também dar os parabéns para o senhor, né, pela organização aí, né? Aham, obrigado. Faz pouco tempo que o senhor está aí e já está... É, faz três anos e pouco só que estou aí. Três anos. É. Pois é, o pomar produzindo já também, né? Dá alguma fruta. Carrega, fruta, banana, deixa tudo um pouco. Deixa tudo um pouco. Tem que ter manga já, como você pode produzir já também. Até manga está produzindo ali. Já, já comecei a produzir a manga já, ó. É, vai dar umas mangas. É só querer que dá, né, senhor Nereu? Tem de tudo aí, de tudo. Esse ali, o que é abacaxi? Esse ali é aquele nanã. Ah, nanás. Nanás. Aham. Legal. E agora o senhor tem os animais também, que aquela outra vez o senhor não tinha, né? É, aquela outra vez não tinha. Agora tem, ó. Tem os porcos, tem quatro cabeças de criação já, né? É. Como é que tem grandinho um pouco os bichos, né? Que bom, né? E aqui é o açude dos patos. É, aqui é o açude dos patos aí. Para atar a nadar. Vai, tem até patinhos novos, né? Tem, tem. Tem onze. Onze patinhos novos. Onze patinhos novos. Onze patinhos novos. Onze do sergada, dona. Tem. Tem bastante rã aí, pelo jeito, né? Tem. Tem bastante rã aí. E peixe, tem alguma coisa? Não, peixe não. Peixe não tem que comer a bola dos patos, né? Ah, senão os patos comem, né? Os peixinhos novos aí, né? Pois é, então vamos lá ver essa. Os porcos estão aqui. É, os porcos estão aqui. Então, aqui tem uns bacuros aqui. Cinco bacuros e tem um casal deles. Vê. É, eles já estão gordinhos, né? É, estão bonitinhos já, já dá churrasco já. Já dá um churrasquinho já, né? Aqui tem um churrasco já, velho. Aqui também. Ah, esse aqui é o... É, esse aqui é a minha porca. Essa aqui é a mãe dos leitão. Ali eu pôr o cachaça ali que tá, né? O cara que pareceu no meio ali. Ah, olha aí. Esse é o reprodutor, velho. O cachaça. É, eles são de raça, né? É, eles são de porca branca, o cachaça com porco, aqueles tipos de bolanchim. Ah, daí ali pra lá que tá o gado. É. Aqui tá o... Ah, esse aqui vai pro espeto. É, esse aqui vai pro churrasco, né? O churrasco. E aí, tá bem gordo já, né? Tem que entrar pra churrascar aquele aí? Vamos entrar, eles são mansos, né? São mansinho. E o churrasco, ele dá quantos quilos, será, seu Nereu? Eu acho que até o... Até o fim do ano ele vai dar uns 180 quilos de carne lá. Uns 180 quilos de carne. É, tá bonito, né? E aí, essa aqui é a vaca? Essa é a vaca de leite. Você tá dando leite. Tá dando leite, é. Dessa, comprei na Senhora Tergueiro já, daí tá pra criar, vai com cinco meses, vai criar a vaca. Ah, vai criar novo. E daí essa ali? Essa ali é novia ainda, daí não é vaca ainda, mas já... Ah, novilha, né? Ah, novilha, né? Eu tô com leite também. Aquela preta novilha também. E essa outra já é mais mestiça, né? A futura leiteira aqui do sítio, né? É, só a pessoa querer que consegue, né, Senhora Tergueiro? É, consegue, né? Vai organizando. Aqui não tinha nada, o senhor fez tudo, desde as construções, tudo aqui, né? Quando eu acompanho aqui, era uma tapezinha velha, assim, não tinha nada, né? Não tinha nada, né? Foi organizando, né? Fazendo paiózinho, galinheiro e... Aham. Não tinha nada, né? Foi organizando e hoje tá... Tudo pronto, né? E daí aqui é o espaço de tirar o leite, né? É aqui que é o leite, né? Ah, as leis é pra cozinhar o feijão. É, o feijão o senhor já tem plantado ali, né? Daí ali o senhor pica. É, aqui eu pego e guardo aqui, né? Ah, já tem a casinha da lenha aqui? Já tem a casinha, eu já... Pega e guardo ali tudo. Empia tudo certinho ali. E a lenha ali, né? E a lenha ali, né? E o que que é? Vem ali. No inverno. Não parece que tá miudando, né? É. Aqui mais galinheiro. É, aqui os galinheiros. As galinhas estão sordas, não tem... Foi soltado elas. Foi soltado o gancho aqui, né? Nesse galinheiro, mas de agora não foi pegado a outra remessa, né? E aqui os... Aí agora o senhor tem os frangos caipira, né? Que estão soltos. E aqui é a voreia do novo. Também tem o pavê, ó. Tem o... Tá começando a produzir já também, ó. Tá produzindo já uva? Tá produzindo, tem bastante caixinha já que saiu, ó. Só que ela tá novinha as caixas ainda, ó. Aham. É, já tem caixinha, né? Vários. E esse aqui, o que que é um? Esse é pitaya. Olha, até pitaya o senhor plantou já. É, até pitaya tem aí. É, logo começa a produzir, né? Esse aí é ipê. Ipê. Ipê do branco, do roxo e do amarelo. Ah, o senhor tem as três espécies de ipê. Esse aqui é amarelo, esse aqui é branco. Esse aqui é roxo e o que é branco. Branco, amarelo e roxo. É. E aqui é roça de milho. É, aqui é roça de milho pra cima, hein. Pra? É. Pra as vacas. Pra as galinhas também, né? É, pra as galinhas, pros porcos, né? Ah, tem os porcos também, né? Tudo bem, dona Lourde? Tudo bem. Pois é, eu tava falando pro Nereus, vocês estão de parabéns, né? O sítio novo, assim, já tudo organizadinho, né? É, tem bastante, bastante coisa aqui. Bom, fizemos tudo aqui, né? O que tinha, não tinha nada, né? Não tinha nada, era só o terreno mesmo, né? Sim, estamos tranquilos agora, nossa. Legal. É, e também aqui a senhora faz as verduras, a planta aqui na... Na beira da casa. Aí é fácil pra colher, né? Sim. Lá tem uma gaiola que eu pego os passarinhos. Os passarinhos vêm pericar no vidro ali da janela. Aham. Aqui as cebolinhas. E o bom que vocês fizeram a casa aqui bem na beira do mato, né? Sim, fica bem. Logo atrás ali é o mato, né? É o mato já. Fica fresquinho, né? Fica fresquinho. Olha só, até a Auropronópolis já tem. Foi até podado, né? Aham, aí... Quantinho que cresce tem que estar cortando direto. Nossa, o que tem vagado? Ele é a minha cuidadora da casa. Catarinense. Ah, veio de onde essa ali? Santa Catarina. Veio de Santa Catarina. Quando ela é fujona, ela foge e vai para a cidade, fica. Uma vez, ficou oito dias lá. Nossa, foi para a cidade, ficou oito dias. É que aqui é próximo da cidade, né? Aham. E aí, ela está guarnecendo a casa. Aham. Ah, esse aí já foi colhido ali, já. Já. É, esse aí é daquela colhidagem da pequenininha, mas tem um que dá uns cachos. Aham, esse aí acho que é daquela banana prata, né? É, para ser daquela. Até de 50kg tem? É, até de 50kg nos cachos. Aquela outra colhidagem da vaca, para fazer, criar para os porcos. Ah, forragem para as vacas, criar para os porcos, faz tudo aí. Aí coloca o milho aqui em cima. É, coloca o milho aí dentro da caixa. É, e aqui coloca a cana, né? É, e coloca a cana para fazer forragem. Aí já cai tudo ali na caixa. É. E lá está o tacho, né? De fazer a banha. A banha. É. Aqui o disco, né? De fazer as chuletas. Aham, de fazer, ó. Cadê o... Minhas coitas, minhas machadas. Ah, aqui estão as ferramentas, inchadas. Ferramentas. Machadas, coitas, inchadas. Aí, ó, falta só... Arranca. Só um ajudante para vir lhe ajudar, né? E aqui? Aqui é o meio de pão para tomar chimarrão. Aqui é o debulhador de milho, né? É, o debulhador de milho aí. Coloca a espiga ali e vai arrodeando aqui. Vai arrodeando aí. Debulha o milho. Debulha o milho. Ah, aqui que é o galpão. É, aqui que é o... Vou tomar chimarrão no lugar aqui. Ah, o senhor pula cedo e vem aqui do macho marrão ainda. Pula cedo e vem aqui do macho marrão aqui, ó. No borrai. Quando clarear o dia, já vou tratar dos bichos aí. Clareou o dia, o senhor já está aqui, né? E aqui tem o sejão velho do gás, aí no litrado. Esse daqui, o que que é? Para tirar a abelha? É, esse é para me laver. Esse é o fumegador. Fumegador, né? É, fumegador. Como que é? Tem que colocar a brasa aqui dentro? É, coloca as brasas aqui dentro. E daí põe as folhas, as coisas, a fumaça, né? E aí pega e... Fumeguia. É. Ah, aí ali sai a fumaça. Daí é só falar que sai a fumaça. Ah, não repito. Ó. É, legal, né? E ali os feijãozinhos do ano passado, hein? É, esses feijãozinhos do ano passado. Sobrou do gasto. É, aqui está guardado aí e vai gastando. E aqui para cá tem mais, ó. Mais feijão ainda, né? Mais feijão ali também. É, tem tudo. Família é grande, né? Daí é... Família é grande. É. E esse daqui é de limpar ali o... É, esse aqui é de limpar o terreiro, né? Limpar o terreiro. Soprador. Soprador. Isso ajuda, né? Esse é para... Ai! Já hoje eu liguei lá, fui lá limpar meu acero com ele. Entendeu? Ah, usou ele para fazer os aceros lá. E essa ali é a máquina de plantar? É, máquina de plantar, aquelas antigas. Aquelas pica-pau, né? Que fala. Ah, então vocês mesmo que fazem as... Meio apacão, né? Os paiol aqui, tudo? É, tudo. Os pisos. Esse aqui até foi meu irmão que fez. Aham. Ah, daí lá do paiol, o piso lá, do paiol. Foi vocês mesmo que fizeram? Foi nós que fizemos. O chiqueiro também, que é tudo de piso. O chiqueiro também, foi tudo nós. Aham. E são construtor então também. A lavanderia. Foi tudo nós que fizemos. É, Dê. Mas não é que não é perder uma folgaça de pai, né? Você vira, né? E essa aqui, aquela foicinha de... É, aquela foicinha de cortar arroz, que nem tinha de antes. Ah, cortar arroz. Mas e essas foicinhas ainda, né? Tem as foicinhas ainda, né? Tem as foicinhas ainda. E aqui os mirinzinhos. Ele está trabalhando, né? É, deve estar cheio de mel, né? Uhum, deve ter. Olha, nactarina também produzindo, olha. Mais um ano passado, deu? Deu? E aí é pêssego. Esse é pêssego, que é pêssego branco. Pêssego do branco. Aqui estão alguns pêssegos. E aqui o senhor fez um limpador de calçado? É, ele fez um limpador de calçado, hein? Com a foice. E esse milho tem quantos dias, seu Nereu? Está com uns quarenta dias. Uns quarenta dias? Quarenta dias, meu irmão. E já está limpinho já, grande já, né? Grande já. Viu como que é? Vocês sempre moraram no sítio, né? Sempre moramos. Desde quando eu era criança. Desde de novo. Desde pequenininhos. Nascimos no sítio e estamos morrendo até hoje. Na cidade. Pode ser que nunca morreu na cidade. Moramos sete e meia na cidade. Mas se não, tudo é vir no sítio. Sempre no sítio, assim. E daí lá, quando o senhor era novo, lá no sítio, o que cultivavam lá? Ah, naquela época, a gente... O corte do plantio era bia e feijão, né? Plantava. Plantava duas bolsas de feijão. Aí a gente cria sem saco, a corda de feijão de cria. Nossa, e tudo manual? Tudo manual. Tudo na base de enxada. Plantava de máquina e limpava de... Na enxada, porque não existia veneno na época, né? Tudo na enxada. É. Então o senhor tem uma boa experiência, né? É. O amor no sítio ainda tem uma experiência, né? Depois ainda tem noção de como é que é pra entrar. É. Mas já dá pra ir parando, né? Pois é. Já dá pra ir parando. Agora já tá lá nos 64 já, né? Aham. Trabalhar muito, né? É. Agora, mês que vem já faz 64. Ah, é? Aham. Eu já falo, vai moderando, vai parando, porque logo, logo que não pode mais, já tá mais acostumado, né? Ficar de verde. Acostumando ficar de verde. Logo aposenta, né? Já. Vai pegando... É. Vai pegando um janeiro nas costas e a gente já não vai ficando que nem a mãe nova. Não fica a mesma coisa? Não fica, não. Não é mais piar, né? E o chimarrão sempre, então? É, o chimarrão é três vezes por dia quando chega a visita. Se chegar a visita, é um e cinco, seis por dia. Nossa, direto, então? Às vezes um pacote de erva não dá pra semana. Nossa. Não dá, quase dá pra semana pra mim, né? É, só pra você não chegar a gente, né? Se não, cinco, seis dias, mais um pacote. A cuia tá sempre na mão, sempre pronta. Pois é, beleza, então. Foi legal ficar uns momentos aí com vocês, olhando como que tá o sítio. Agora, né? É. Tudo organizadinho, agora é só ir mantendo. É. Quando nós compreendamos aqui, não tinha... Chegava aqui, era tudo... Não tinha terra de planta, não tinha arboleda, que tava tudo no meio do mato. Uhum. Que saço. Tudo. Tudo que é. Depois, plantando, plantando outra, limpando, agora já era tipo moradia já mesmo. Aham, tá tudo organizado, né? Ele que era casa, era um palhazinho velho, com o saneiro, tava caindo. Ah, daí que eles fizeram de alvenaria, né? Forro de madeira, ficou bom, né? Aham. Ficou uma casa de primeira, né? É, dá bem pra te esconder, né? Que jota nesse agajaiar, né? Aham. Mas beleza, então, vou ficando por aqui, então. Até a próxima. É. Então, tchau pra vocês. Tchau. Obrigado pela visita, Dê. Eu que agradeço, ó. Vocês terem me recebido aí, a recepção. Até mais. Até mais. Olha que der pra isso de novo. Beleza. Isso aí, então, pessoal. Não esquece de conferir sua inscrição no canal. Se ainda não for inscrito, basta clicar ali em inscrever-se. Compartilhar também o vídeo aí com seus amigos. Deixar aquele positivo aí, aquela curtida pra ajudar no crescimento do canal. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.